Ria muito Ria muito fixa Ria muito fixa Ria muito fixa Fim para fazer o que pessoal Sabe em que não vai ter Rame Lame 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 e aí e aí e aí é isso mas o que acontece no tempo? é isso é isso é isso é isso eu não me tiro ... ... ... ... ... ... ... ... Para mim, matou. Não, trabalha muito grande. Agora a chapota. Não, não é essa? Não, não. e aí eu não desculpe que essa é a Charles o time de ver o time de ver o time de ver quase um dia e eu não gosto o time de ver o time de ver Olha isso aí... É isso aí, olha pra ver... Se arrena var de onde acontece, é... Você não pode ir lá, mas é melhor, você não pode ir lá... É... Mas eu sei que ele não tem um. É isso aí? É isso aí, é isso aí. É... É... É isso aí... É isso aí... Né, hein... Acho que não puderávamos ficar apenas um instante, sabe que se ficou Ele nos passa um ponto com a pose de uma luta Vamos jogar um ponto Daí ela Vai jogar um ponto Está ficando Sabe É o segundo É que é a ninga É isso É isso Eu disse Estou indo ao primeiro Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 10. E esse rápido, não vou pegar você. 10. 10. 10. 11. 12. 12. Ah, foda! O meu filho! Tchau, meu irmão! É isso aí, meu irmão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá também. Não, não, não. Não, não. Vamos lá até chegar a pela minha carreira, é o meu irmão. Ah, vim, um. Tieta! 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 Então o cassou? Senhor! Tieta! Se esquece! Tieta! Não há um atendimento, eu vou fazer um atendimento O que? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não sei, eu vou fazer isso Eu não sei Eu não sei porque não estou aqui Eu não sei porque eu posso fazer isso Eu não sei porque eu não sei Eu não sei . . . . . Ele não pode fazer o jogo Ele não vai dar essa coisa Ele não vai dar uma bola Comba, comba, comba Não vai dar uma bola Não vai dar um peso Agora vai Vai? Agora vai dar um jogo Não vai mais Não vai dar uma bola Não vai pegar Obrigado.